Falando sobre sorte, já imaginou começar 2018 milionário? Tenho certeza que todo mundo quer. Já tô aqui com o meu canhotinho da Mega Sena. Por quê, pessoal? Tá todo mundo querendo, né? Maior prêmio da história. Repórter Jessica Tabas tem uma lotérica da região central aqui de Arasatuba. Tabas, bom dia pra você. Já vai falando das dicas de como conseguir ganhar, que eu vou anotando tudo enquanto você faz a participação. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, existem várias dicas, viu? Eu sei que todo mundo tem vontade, né? O desejo de levar essa bolada pra casa, inclusive eu, você. Por isso a gente fez questão de convidar o matemático, o Ronaldo Rosa, pra ajudar a gente a fazer esse jogo. E, claro, ganhar. Ronaldo, bom dia pra você. Bom, pra acertar as seis dezenas, as chances são bem pequenas. A gente sabe, é uma em 50 milhões, mas ainda assim é possível, né? O que a gente precisa fazer? Bom dia, Jessica. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, ter fé. Mas existe, sim, modo de aumentar a sua chance, que é fazer um número maior de cartões. Por isso, exatamente que é recomendável se reunir um grupo de amigos, fazer um bolão ou até os bolões que as próprias lotéricas oferecem. Então, quanto mais apostas, maior a chance. Exatamente. Embora, tem gente que sempre tem alguns jeitos, né? Gosta de apostar. Uma dica é você dar uma olhada nas últimas, nos últimos resultados da Mega Sena da Virada, inclusive nos últimos resultados da Mega Sena Comum. Embora matematicamente não exista diferença, ocorrem algumas coincidências. Como, por exemplo, nas seis últimas Mega Sena da Virada, três vezes consecutivas saiu o número 36. Olha só que interessante. Bom, Ronaldo, e outra coisa, muitas vezes acontece do prêmio sair fracionado, ou seja, várias pessoas ganham um pouco aí de dinheiro, né? É, pode acontecer. As duas últimas Mega da Virada teve seis apostadores cada um. A média de acertadores da Mega da Virada é de 4,25 acertadores. Ainda assim é um bom prêmio. Com certeza. E a Mega da Virada, desculpa, perdão, melhor dizendo, este ano vai pagar o maior prêmio da história. São 280 milhões de reais para o sortudo ou para os sortudos que ganharem o prêmio. Também é preciso muito planejamento na hora de investir esse dinheiro para não perder isso, Ronaldo. Exatamente. Na hipótese de um único acertador, esse prêmio aplicado na poupança, que é o mais simples dos rendimentos, dá 1 milhão e 200 mil reais por mês, 40 mil reais por dia. Então, um dia que a pessoa deixar de aplicar o dinheiro, ela deixou de ganhar 40 mil reais. Esse é o primeiro conselho, de imediato aplicar. E o segundo conselho, procurar um consultor financeiro que vai orientar como ampliar esses rendimentos. Tá certo, valeu pelas orientações. E, Ronaldo, eu tenho certeza que você já ia de casa, já deu para sentir a sorte te rodeando por aí, porque eu já estou sentindo ela aqui, viu? Então, corre, faça a sua aposta, porque ainda dá tempo. Nesta lotérica, quem era essa tuba, onde nós estamos ao vivo, por exemplo, o funcionamento vai até as 5h30 da tarde de hoje e amanhã até as 3h da tarde. E as outras, né? Algumas outras lotéricas da região também terão um horário aí especial. Casa Grande, com licença, porque agora é a minha vez de fazer a minha fezinha, viu? Vamos fazer o seguinte, Jéssica Talvas. Olha só, Jéssica, está ali escolhendo alguns números. A gente está fazendo um bolão aqui na emissora também. Então, se a Jéssica quiser participar do nosso bolão, é sorte duplicada, viu, Jéssica? Você faz a sua individual, depois entra no bolão aqui e fica todo mundo milionário junto. Obrigado pela participação e pelas orientações. Então, só reforçando aqui, perdeu o número 36, hein? Pode ser o número da sorte aí para você que vai fazer a mega da virada. Então, só reforçando aqui, E aí